A prefeitura cria comissão para estudar a regularização de vários setores que estão irregulares em Palmas. Em Palmas, são vários os bairros que sofrem com as consequências das ocupações irregulares e informais e com a falta de infraestrutura pública, serviços sociais e transporte. Além disso, os moradores convivem com insegurança jurídica por falta de uma documentação das residências. Por que não tem documento? Porque as pessoas se interessam em quando chega em documento. E aí, como é que tem que dar uma página? Prometeram que o governo, ele deu o documento. Depois foi lá e cancelou o Esqueira Campo. Cancelou o documento, aí ficou sem documento. Aí toda vez que entra um, diz, não, agora eu vou legalizar, blá blá blá, aqui nada. Nem Raul, nem Omar, nem Eduardo, nem Aldir Rocha. Para tentar resolver essa situação, a prefeitura publicou no Diário Oficial da última segunda-feira um decreto criando uma comissão permanente de assuntos fundiários. A comissão criada pela prefeitura tem o objetivo de desenvolver estudos da situação fundiária para regularizar oito setores na capital. O objetivo é, de forma célere, buscar esse levantamento topográfico com as edificações que existem nessas áreas e, a partir desse estudo sério, ordenado, em conformidade com a estrutura do nosso plano diretor, em conformidade com os projetos de expansão urbana responsável que vêm sendo construídos pelo município, nós iremos chegar a um consenso técnico com a participação não só de integrantes do município de Palmas, mas também, eventualmente, com assessoramento, com consultorias especializadas e técnicas para que possamos conceber esse estudo e possamos, imediatamente, iniciarmos a execução de um projeto para a coordenação e a regularização das áreas. Os loteamentos e desmembramentos irregulares, como o setor Irmã Dulce, poderão passar por um processo de regularização. A comissão irá analisar a realidade de cada ocupação. Entre os oito setores que são irregulares, as situações são diferentes e a comissão deverá tratar cada um de acordo com a situação da terra, se a área é de posse do Estado ou se são áreas particulares. Com relação às áreas públicas, nós já tivemos a experiência do setor Santo Amaro, mas queremos fazer um pouco melhor do que foi feito lá. Com a participação do ente público estatal, o município recebendo essas áreas do Estado, ele terá condições de regularizar o domínio dessas áreas aos ocupantes, as pessoas carentes que ocupam esses eixos de moradias, e, a partir de então, promover a titularização dentro dos mecanismos legais que temos hoje que estão ao alcance do município. O procurador do município sabe que o processo é complicado, mas a expectativa é de que até o fim de 2015, todo o estudo tenha terminado para que a população possa começar a receber os benefícios de um setor regularizado. Queremos que isso seja ainda finalizado, principalmente a parte técnica, a parte da concepção dos projetos de lei que serão encaminhados à Câmara de Vereadores, a parte estruturante da regularização, sejam feitas ainda nesse exercício de 2015. Mas quem ficou satisfeito com a criação dessa comissão é quem mora há anos nesses bairros e que esperam ansiosos por melhorias. Vamos certinho para melhorar, precisa muito. Esse bairro até hoje tem parecido um desprezo, mas eu acredito que o nosso prefeito atual vai fazer mais e mais do que ele já está fazendo. E aí, o Amartes chegou agora, a gente espera que ele faça alguma coisa, porque várias coisas que ele fez que os outros não fizeram, né? Então a gente espera que ele faça. Espera que ele compre o que ele prometeu para o povo e que os eleitores fiquem satisfeitos com ele para a próxima eleição enxergar de novo, né?